E cerca de meio milhão de moradores do entorno do Distrito Federal vão ter transporte coletivo mais rápido e de melhor qualidade. É o veículo leve sobre trilhos, o chamado VLT, que vai ligar Lusiana, em Goiás, à Brasília. O deslocamento será por meio de uma ferrovia que hoje é usada só para transporte de carga. Aproximadamente 600 mil pessoas moram na chamada região do entorno sul do Distrito Federal. Grande parte estuda ou trabalha em Brasília e precisa pegar ônibus diariamente. Este é o caso de Prisciane Fernandes, que mora na cidade goiana de Lusiana. Eu levanto 4h30 da manhã e pego ônibus às 5h15, chego aqui em torno de 7h40, 8h, todo dia. O trajeto de cerca de 75 quilômetros muitas vezes é demorado por conta dos engarrafamentos. O trânsito ruim consegue, às vezes, até 3h de trânsito, então realmente é bem desgastante. Os Ministérios dos Transportes e da Integração Nacional estudam explorar o transporte de passageiros na atual linha de trem, exclusiva para carga, existente entre Lusiana e Brasília. Com o trem nós vamos ter já, num primeiro momento, a retirada de 50 a 60 mil veículos do Distrito Federal. Isso é o suficiente? Não é, mas é o primeiro passo para você aliviar o impacto hoje que o automóvel exerce nas avenidas e ruas do Distrito Federal. E você tem um transporte rápido, que é o VLT, ele vai rodar isso em torno, que vai girar em torno de 80 a 100 km por hora. A ideia é que nesta ferrovia seja utilizado o VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos. O trajeto entre Lusiana e Brasília, que hoje pode levar até 2h30 com engarrafamento, cairia para 45 minutos. O edital está previsto para o primeiro semestre do ano que vem. A previsão é que o trem possa começar a operar já em 2012. Vai ter um processo de integração do VLT, do trem, com o ônibus. Não tem como você fugir disso. E o próprio metrô. Agora, o que as pessoas têm que entender é que hoje, no mundo, os grandes países já decidiram com sucesso que o transporte de passageiros, o transporte público de passageiros de massa, ele tem que ter como referência não o pneu, mas sim o trilho.